E aí, minha galera Sinalzinho tá fechado aqui, galera Abriu Começamos a ajeitar as coisas, galera Aqui é ligeiro demais pra gente arrumar Agora eu vou procurar só um local Pra me estacionar a moto aqui No centro da cidade aqui E E vou Vou resolver as coisas De pé mesmo Caminhando aí Vou caçar um local pra mim Pra mim É Resolver as coisas Direitinho aí Vou caçar um local pra mim Pra mim Mas sinal não vai abrir Nunca não Coisa que custa Abriu Aí eu vou Bem ali na praça Vou arrudear E ali na praça Eu acho algum local pra mim Pra mim Pra mim Estacionar a moto Bem aqui na frente Bem aqui na frente Vou dobrar aqui Aí aqui na frente Eu acho um local pra mim Estacionar Deixa eu ver se o sinal abre aqui Abriu Abriu Caçar um local aqui Pra mim botar ela Não Aqui é garagem Não pode Vai ser bem aqui Beleza galera Valeu aí Já que eu volto E aí minha galera Galera Já resolvi mais um Mais um Corre E agora eu vou lá em cima Eu tô com a fome danada Eu vou lá em cima Tomar um caldo O caba do caldo ali Ainda não chegou O caba da unilá ali Eu vou lá em cima Tomar um caldo Que eu tô com a fome danada Tomar um caldão Lá em cima Lá na treze dela O caldo lá é bom demais Caldo lá é bom E eu vou lá E eu vou lá em cima 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 o sinalzinho aqui, custa abrir, meninos. E aí eu vou tomar um caldo lá em cima, que eu tô com fome, menino. Não comi nada hoje ainda, saí cedo de casa, só comi, só tomei um cafezinho mesmo, puro mesmo, de manhãzinha bem amargo. Ó, o cafezinho que eu faço lá cedo pra mim tomar e eu tomei um cafezinho e vim pra cá devagarzinho, mas agora eu vou, é os caminhãozão do posto Tabocão, menino, quase no Goiás esse posto aí. É o petróleo, é o petróleo mais barato que tem, por onde eu já andei. É com ele lá, a gasolina. Toda vez que eu passo lá, fica no Tocantins em cima. Toda vez que eu passo lá eu, eu, eu merendo lá e, e abasteço completo o tanque da Jurema lá, gostar aqui pra mim tomar um caldo que eu tô é com fome, menino. Bem aqui no lanche aqui. Agora onde é que eu boto a moto? Vou botar bem aqui nessa brecha aqui. Beleza galera, valeu aí. Já já que nós volto aí com vocês de novo. Valeu. Tchau.